E aí eu encontrei uma frase do Carlos Drummond, que me lembrou um pouquinho do que eu falei aqui, que fácil é sair com várias pessoas ao longo da vida, difícil é entender que pouquíssimas delas vão aceitar como você é e te fazer feliz por inteiro, difícil é ocupar o coração de alguém, saber que se é realmente amado, mim, Júnior, nada é por acaso, vocês não estão aqui por acaso e eu espero que vocês se lembrem muito disso, escolham sempre superar tudo e a todos de mão dada, escolham o amor. E aí 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 Quando a gente tem alguma dificuldade de verdade, é que o nosso amor é colocado à prova. E é quando olhamos para o lado. E mesmo naquele perrengue, essa pessoa está ali de seu lado, segurando sua mão e falando que eu sou contigo. O que der e vier. E sempre lembrando que o amor é a coisa mais importante. Então escolhe o amor todos os dias. É isso que a gente deseja para você. Obrigada. Amém. 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 Amém.